Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior O que eu posso contra o encanto Desse amor que o nego tanto Evito tanto e que, no entanto Volta sempre em feitiçar Com seus velhos tristes, velhos fatos Que num álbum de retrato Eu temo em lhes colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar no desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer Que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um sonego Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um sonego Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto